Calma cara, mas esse cara tá me tirando do sério Vamos meu rapazinho, acorde e logo vai começar o show de bola Esses preparativos estão me deixando com fome Eu também tô com fome, sabe o que você podia fazer agora pra nós? Por que você não liga a televisão? Vai começar o show de bola Eu estou mais afim de tacos Ah, agora não é hora de comer tacos meu amigo Liga essa maldita televisão, hoje tem rodada do Paranaense Não, eu não tô muito afim agora Pelo amor de Deus, tem o Atlético, tem o Curitiba, tem o Paraná E hoje e amanhã tem uma rodada importante Escuta aqui meia doze, por que não me pede mais tarde? Ah, mais tarde não dá, o programa começa agora Não Eu vou chamar o DeLazare O que? Agora chega, eu vou levar você pra assistir a Fátima Bernardes Caralho, saí da pepina hein O que você tem aqui nessa cabeça de vento? Não, 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 porra do mentira ali, já tá vendo que entra ar aqui dentro Meu Deus Não pode entrar ar aqui nessa câmera Desculpa aí, estamos começando o programa Alô Torcida Apesar do ET, ó, tem rodada do estadual Como o ET lembrou, muito bem lembrado, muito criativo, né? Olha aqui ó, a rodada do Paranaense tá assim ó Hoje tem Prudentópolis e Foz do Iguaçu Vai falar ou não vai? É, eu falo agora já Fala de uma vez 1 a 0 pro Prudentópolis Cascavel e Rio Branco 0 a 0 Cianorte e Toledo 1 a 0 pro Toledo J Malucelli e Atlético 2 a 0 pro Atlético Aí, às 9h45, Londrina e Paranaclube Eu torço pro Paranaclube, mas vai dar 1 a 0 pro Londrina E amanhã, às 19h30, no conto, tem Coritiba e PSTC 1 a 0 pro Coritiba, um gol de pênalti, que vai ser polêmico Se já tinha dado ontem É verdade Tudo diferente de hoje Se tá, é, parafuso a menos A gente tem que inovar, né, melhor, cada dia Tem que inovar, tem que inovar E o Paranaclube vai defender a liderança contra o Londrina no interior do estado O tricolor vai contar com a ajuda de um atacante que tem chamado a atenção Principalmente pelas comemorações, quer ver só? Veja aí Líder isolado do campeonato paranaense Disputando vaga para a quarta fase da Copa do Brasil E também muito próximo da classificação na Primeira Liga O 2017 tricolor até agora é só alegria A boa campanha do Paraná em 2017 Revela alguns destaques do time Nomes como os meias Renatinho e Biteco não saem da boca do torcedor Mas tem um outro jogador que já marcou dois gols na temporada E chama a atenção por uma comemoração no mínimo inusitada É o Natan Cachorrão A cada bola que ele coloca na rede O efeito canino toma conta do atacante Que celebra imitando um cão fazendo as necessidades na bandeirinha de escanteio É muito bom menino, trabalhador no último Tem uma velocidade impressionante Mas eu falei ali na minha entrevista agora Quando você tiver 45, 50 anos que é a minha idade Você vai olhar seus vídeos fazendo voo e imitando o caminho O que você vai achar? Mas fica à vontade Eu quero que você imite cachorro muitas vezes aqui no Paraná O Cachorrão já marcou o território diante do Cascavel no Oeste E domingo contra o Prude na Vila Surgiu uma brincadeira em casa E estava bem na época daquela música do babado novo Cachorro, safado, sem vergonha E aí a minha avó brincando em casa e me apelidou de cachorro Começou a me chamar de cachorro E aí acabavam alguns jogos que eu não fazia gol E ela falou, ó cachorro Se o cachorrão não fizer gol não vai ter ração em casa Revelado na base do Inter Natan usa o estilo cachorrão desde os juniores Diz que fez a comemoração até em Grenal e nunca deu briga Nunca teve qualquer tipo de briga, qualquer tipo de confusão Todo mundo levou até agora na brincadeira Espero continuar assim Cachorro é sem raça, é cachorro vira lata mesmo O aviso para os adversários é que a estranha celebração vai acontecer contra qualquer um Minha marca é registrada Não importa quem for, eu vou utilizar minha comemoração Entre os companheiros o assunto virou brincadeira Posso ficar sem comentar? Até então eu não sabia por que cachorrão, né? O pessoal falou, Natan e cachorrão Ninguém tinha falado da comemoração E foi no jogo contra o Cascavel, né? Cascavel que eu acabei vendo ele fazendo aquela cena lá Mas aí a gente vai na brincadeira mesmo É bom que dá umas risadas lá Mas pro Natan é coisa séria Porque o cachorrão pretende seguir espalhando os latidos por todos os gramados Cachorro, safado, sem vergonha Me lembrou você Ele mija de verdade Eu acho que ela fez a música pensando em você, cara Ele mija de verdade, só pra falar, hein? Não, para com isso Ele faz, pode ver que as bandeirinhas que ele faz xixi Seca tudo a grama, né? Não, 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 para com isso Ó, seguinte Coritiba, Atlético, mais Paranaclube, estadual A gente vai falar de seleção brasileira Agora, você já viu basquete com boxe? Já vi, né? É assunto pro próximo bloco aqui no Show de Bola A gente volta rapidinho O seu aluguel custa quanto? A Casa Paris da Super Obra custa só R$ 299 mensais Sem entrada E a primeira parcela só para daqui a 60 dias Veja a oferta Mega oferta Super Obra Casa Paris de R$ 5.600 por R$ 4.499 Ou só R$ 299 mensais sem entrada Mas corra, é só esta semana ou enquanto durarem os estoques Com dois quartos, copa, cozinha e banheiro A Casa Paris custa só R$ 4.499 à vista Veja novamente a oferta Mega oferta Super Obra Casa Paris de R$ 5.600 por R$ 4.499 Ou só R$ 299 mensais sem entrada Mas corra, é só esta semana ou enquanto durarem os estoques A Super Obra só tem uma Na rua Conselheiro Laurindo 857 no centro de Curitiba Ligue agora mesmo para 3015-0027 Repetindo, 3015-0027 J. Consultas com a American Implante Eu quero te mostrar Mas você precisa vir aqui para conhecer, hein? Nós queremos cuidar da sua saúde e da sua beleza E eu quero te convidar a vir aqui até o final de semana Para você resolver aquele problema que tanto te atrapalha Já imaginou dar aquele sorrisão, mastigar, morder maçã, comer carne? Maravilha, né? Se você tem vergonha de sorrir Não pode mastigar os alimentos Chegou a hora de se cuidar Aqui você pode fazer o seu implante dentário com carga inediata E terminar o seu tratamento em até 7 dias Você também pode fazer clareamento, próteses, facetas de porcelana Além de outros tipos de procedimentos Aqui você encontra a odontologia completa Em um ambiente único, moderno E com estacionamento gratuito no local É só ligar, agendar e comparecer 4063-7007 Agende e compareça até o final dessa semana Ligue agora e garanta o seu sorriso Bom dia, economia! Aproveite hoje estas e outras ofertas imperdíveis em todas as lojas condo Confira! Leite Santa Clara, 2,18 Açúcar Globo, 9,75 Vale de tempo, sudoeste, 5,99 Feijão Preto Trofeiro, 2,99 Leite condensado, tirou, 5,79 Ovo Lácteo, 3,19, 90 Ovo Lácteo, 3,99 Papel Lácteo, personal, 7,90 Cerveja Glacial, 1,29 Moderação É pra criar, é pra ganhar, é pra mudar de vida Muita sanitarra aí A guitarra em meio da hora straight Não, não lembro É Nada a ver Adquirindo a Mega Maniacata Mas a bateria lembra isso de si A guitarra que no... Essa marcação de bateria em baixo lembra bastante isso de si Mas a guitarra no começo parecia a Darius Flakes Parecia a Blues, parecia a Air Clapton Pagou a luz lá Show de bola Oferecimento Não quebre a cabeça Tintas Darka Tem tudo de tinta Nossa, eu tenho sombra aqui E Multiloja, bom de comprar Bom de economizar Estamos de volta aqui com o Show de Bola Imagina você Meia dúzia de atletas Com mais de 2 metros de altura Se metendo numa confusão Ai, que gostoso, Miller Gostoso? Nossa, imagine Você Meia dúzia de atletas Você Eu falei, imagina você Não, você Não eu Apanhando Rolou na NBA ontem no jogo entre o Chicago Bulls e o Toronto Raptors Veja aí o fight Na casa do Toronto Raptors Bola arremessada Cai sexta de 3 88-72 para os Bulls Olha a confusão O Sergi Ibaka dos Raptors E o Robin Lopez do Chicago Bulls se estranharam O Lopez encarou, hein E pelo menos 8 caras com mais de 2 metros de altura se embolaram Uns queriam confusão A maioria era da turma do deixa disso Vamos ver no replay Não dá pra ver que o Lopez teria ouvido alguma coisa Nesse ângulo Ali Dá pra ver o cotovelo do Ibaka de azul Em cima do Lopez Depois da confusão de mais ou menos 5 minutos Os dois foram pro chuveiro Foram expulsos E tudo voltou ao normal O Chicago Bulls perdeu esse jogo Na prorrogação 122 a 120 para o Toronto Raptors Quarto colocado na Conferência Oeste Os Bulls estão fora da zona de classificação Décimo lugar na Conferência Leste Caramba Ó, dos jogos da rodada desse meio de semana Aqui do Estadual Só o Coritiba que é o jogo de amanhã contra o PSDC Mas o assunto no clube continua ainda sendo técnico, Pachequinho Será? Será que ele continua no time? Pachequinho não mede esforços para seguir como técnico do Coritiba Anda para um lado, para o outro Puxa a linha que delimita o campo E se abaixa para ajudar a prendê-la Mesmo com o nome de Jorginho Ganhando força nos bastidores O interino segue cheio de moral com os jogadores A gente sabe que o Pacheco não teve um tempo adequado De um mês para trabalhar o time Ele está mudando, colocando a sua cara Tendo jogos E é mais difícil Às vezes não se pode treinar porque não tem tempo Agora nós jogamos domingo Vamos jogar quinta e domingo É difícil para o treinador Se essa situação do treinador Vai ser resolvida mais para frente O que os jogadores do Curitiba sabem Que precisam resolver De imediato é a situação do time no campeonato paranaense Um triunfo sobre o Lanterna PSTC Garante de vez a classificação ao mata-mata do estadual Quarto colocado com 14 pontos O Coxa tem três jogos para se garantir de vez Entre os oito melhores Amanhã o desafio é contra o Lanterna PSTC A gente tem que entrar bem consciente Bem concentrado Para que a gente ache o gol Principalmente no começo do jogo Para que eles possam sair um pouco mais para o jogo E a gente tenha espaço para atacar Sem Kleber Suspenso Henrique Almeida Será centralizado no ataque E Iago entrará pela ponta direita Na ponta esquerda A aposta é no Neto Berola Que estava inspiradíssimo no treino de ontem Olha a caneta que ele deu no Giovani E olha o golaço que ele fez por cobertura Inspiração que a torcida espera ver no time todo amanhã à noite no Couto Pereira Sabe que todos os jogadores da seleção brasileira viajaram de algum lugar do Brasil ou do mundo Para jogar na seleção amanhã Mas quando começar a rolar a bola O que a seleção canarinho quer mesmo é voar Voar lá para a Rússia Ai Melia Ai a seleção canarinho quer voar O goleiro Alisson recebeu três alunos da APAI É que ontem foi o dia internacional da síndrome de Down Depois de divulgar a campanha Escolha o mundo mais inclusivo Atendeu a imprensa para falar do adversário Boa tarde O Uruguai O Uruguai segundo colocado com quatro pontos a menos que o Brasil E invicto em casa E que joga sem Luizito Soares Bom, jogar lá sempre é difícil Acho que a história fala por si Ela já responde essa tua pergunta sobre o Soares Lógico que é um grande jogador Um dos principais atacantes do futebol mundial Sabemos que a pressão vai ser grande O fato de ser primeiro e segundo colocado também Dá uma rivalidade Aumenta um pouco a rivalidade Mas contamos com jogadores experientes E também jogadores que estão acostumados a lidar com essa pressão Depois da coletiva, a delegação pegou um avião Viu só o avião? Hashtag Voa Canarinho Aumenta o som Voa Canarinho, voa Mostra pra esse povo que é juntei É exatamente em cima dessa música A música do Júnior que jogou a Copa de 1982 E compôs essa música Voa Canarinho, voa A excursão a Montevidéu leva o líder das eliminatórias O Alisson saiu do banco de reservas da Roma Pegou um avião, veio pro Brasil Treinou Agora pega outro avião E vai pro jogo É, cansa Mas ele falou que tá 100% Mas tô no meu 100% Tô em ritmo de jogo Treinando muito, muito forte lá na Itália Pra quando chegar aqui na seleção Sempre tá bem, sempre tá voando O que a gente espera É que a seleção Canarinho continue voando Agora é líder, tem 27 pontos O Uruguai vice-líder com 4 pontos a menos O terceiro é o Equador com 20 pontos O quarto, o Chile, 20 pontos E o quinto colocado A colocação da repescagem agora é da Argentina Que tem 19 pontos Se o Brasil continuar assim Voando Logo vai garantir o voo direto Pra Rússia em 2018 Pois é, o Alisson é assim, né? Na Roma, ele joga a Copa da Itália No Campeonato Italiano, ele fica na reserva E o Everton é o reserva dele na seleção brasileira Só que hoje é o dia do time principal do Atlético em campo Jogando pelo Campeonato Paranaense Libertadores só no mês que vem, né? Então é hora de focar no estadual Pra garantir logo Estava indo tão bem Aí se vem interromper Nossa Veveta, né? Do Atlético Nossa Veveta Veveta, o Everton Nossa Veveta Vai jogar hoje Coloca matérias lá, por favor Que agora eu perdi o rebomado O Campeonato Paranaense vai para a nona rodada E é só agora que o time titular do Atlético vai estrear na competição A gente vê isso com toda naturalidade possível Por causa que não é estreia É mais um jogo, um jogo decisivo pra nós Focados na Libertadores, os titulares do Furacão Vêm embalados pela vitória fora de casa sobre o São Lourenço Mas com aproximadamente dois meses e meio de trabalho no CT do Caju Desde o início do ano Chegou a hora de dividir atenções também com o estadual Dentro dessa ideia A equipe vai começar agora Porque foi onde nós conseguimos encaixar Sentir que eles estão com o mínimo de treino Sentir que eles puderam se recuperar daquela sequência de jogos Em relação à pré-eliminatória da Libertadores Num espaço curto Sem tempo de treino suficiente Então foi toda uma análise que se fez E um planejamento que se colocou em prática Por mais que manter o ritmo de jogo Visando o próximo jogo da Libertadores No dia 12 de abril Seja muito importante vencer no Campeonato Paranaense Se aproximar da classificação A próxima etapa do estadual Também é fundamental Atualmente o Furacão é o sétimo colocado com 10 pontos E restando três rodadas para o fim da primeira fase Vai precisar de mais alguns pontinhos Agora é momento de a gente desligar um pouco a chave da Libertadores E não deixar de pensar no Paranaense Como antes a gente já estava pensando Que todo mundo acha que às vezes a gente está Ah, estamos nem aí para o Paranaense Estamos pensando só na Libertadores Mas não O que eu sentei antes É o clube atlético Paranaense Que está disputando o Paranaense A gente sabe que precisamos vencer Para somar pontos e conquistar a classificação Sem o goleiro Everton Que está na seleção brasileira Santos ganha mais uma chance O zagueiro Thiago Heleno e o Mianicão Com desgaste físico Vão ser preservados e ficam de fora Já o centroavante Grafite Retoma a vaga após se recuperar de lesão Nas demais posições É o time que vem cheio de intensidade da Libertadores Para encarar o vice-líder Jota Malusselli O jogo vai ser aquilo que nós tivermos que propor Nosso jogo Em relação a nós Em relação a Libertadores E intensidade a gente põe De acordo com aquilo que a gente pensa no futebol É isso que nós temos Nós temos que caminhar para isso Independente da competição Independente do jogo Do local do jogo Se viu que o De Lázaro Inmontou o time do Atlético Vamos colocar a escalação no ar aqui O Santos é o goleiro No lugar do Everton Que está na seleção Os zagueiros O Marcão e o Paulo André Os laterais Sid Clay e Jonathan Otávio Rosseto e Luxo No meio E aí o G2 na esquerda O Pablo na direita E o Grafite de centroavante Esse é o Atlético para cima Do Jota Malusselli Tá bom? Agora Para tirar aqui a escalação Vamos falar Do ex-atlético Ídolo do Goiás Com duas passagens Pelo público de branco De lá Agora o Walter Lembra do Walter O fenômeno? Então Ele vai jogar Num ao rival O Atlético goianiense E a promessa do Walter Continua a mesma Gols E parar de comer Tanta bolacha Walter Vinte e sete anos Um metro e setenta e oito O Walter Você conhece Depois de dezesseis jogos No Goiás Em dois mil e dezesseis Agora ele assinou Com o rival O Atlético goianiense Oi? Mas por que justamente O rival do Goiás Hein Walter? Mas o jeito que ele falou Do grupo Do treinador Do time Da estrutura O projeto que ele tem Eu falei Eu aceito Mas o assunto Que sempre acompanha O Walter O Walter levava Bolacha Pro treino Levava É Sempre o peso Os biscoitos Mas agora vai Porque não adianta O Walter É especialista Em perda de peso Pode ir na melhor Médica Se você não querer Não tem como Entendeu? Você vai e paga Quase oitocentos reais De consulta E não resolve Entendeu? É complicado O complicado Do Walter Torcedor do Atlético Por exemplo Já conhece Olha assim Tipo Porra Complicado O complicado É jogar na Série B O Atlético goianiense Vai jogar a Série A Todo respeito Jogar uma Série B É bem difícil É bem diferente De uma Série A De uma Série B Complicado Era o clima Do Goiás Tem gente Que olha pro lado O cara faz isso É complicado Olha assim Tipo Porra Complicado O que não vai ser complicado Será Perder peso Tipo Mais abaixo Que ele está esperando Um peso Eu vou conseguir Pra chegar aquele A mais baixo ainda Pra ter aquela Gordurinha a mais Valter Gols A gordurinha a mais E a garantia Da graça É complicado Porra Complicado Ele vai perder Preso Vai perder mais Que os caras Mandaram ele perder Ele ganhou uma gordurinha Aqui ele era magro Aqui ele estava ficando Mal O Petradi Trancava ele Sem comida Ele ficava magro Eu estou tentando Entender o que ele falou Que ele vai baixar o peso Pra ganhar gordura Ele quer ganhar Uns quilinhos Nossa senhora Olha o seguinte O Barcelona Final de semana Venceu em casa O Real Madrid Também Mas só que foi fora de casa A diferença entre O Real Líder E o Vice Líder Barcelona São dois pontos Mas nas câmeras Que pegam detalhes As imagens De um Cristiano Ronaldo Irritado E do trio MSN Mais afinado que nunca Quer ver só? Pega aí Na casa do Barça O goleiro do Valencia É o brasileiro Diego Alves É o goleiro técnico Ele faz de tudo Pra tentar segurar O trio MSN Enquanto isso Enquanto isso no Samba Mês Se viu isso? É, o CR7 Não gosta de sair No meio do jogo Faltava 12 minutos Pro fim O Modric Não entra na filha Do Cristiano Ronaldo Não entendo Ele fala Ah, não entendo No campo No campo O Diego Alves Jogou a bola Pra lateral O Neymar Transformou a cobrança Num passe Pra gol Gol do Soares É, Diego É difícil Segurar os três No jogo do Real O CR7 Estava irritado Foi substituído Reclamou com a torcida Pediu providências Pra segurança Desde o ano passado No Mundial de Clubes O Cristiano Ronaldo Não era substituído Assim no meio do jogo No Camp Nou Casa do Barcelona O Marrento Do Luiz Soares Cavou o pênalti Ainda bem Pra seleção brasileira Que o Soares Tá suspenso Num joga Contra o Brasil No Samba Mês O Cristiano Ronaldo Só sossegou Quando acabou o jogo O time ainda segue líder Com dois pontos À frente do Barcelona E o CR7 Saiu pé da vida Na casa do Barça O Messi faz gol De pênalti O Diego até Cumprimentou o cara E o Messi Deu uma aulinha Ali pro Soares No final do papo O Soares falou Que tem que aprender É Vamos combinar Que o Soares É um baita De um aluno Eu aprendi Imagina você ter Tomuleta Assistindo a TV Você dedica O programa de hoje Pra sua esposa E pra sua namorada O que que acontece Certo Ah eu ganhei uns pontos Em casa No Alvarado Uma filha de semana Alguma coisa Quer ver só Pega aí que foi mais um minuto O que aconteceu O atacante ganês Mohamed Anas Do Free State Stars O cara jogou muito Fez dois gols Nesse jogo aí No empate Do time dele Contra o Ajax Town E mais Ele foi eleito O melhor homem Em campo E na hora Da entrevista Ele dedicou O prêmio Meu filho E minha filha Pera aí Para tudo Ele dedicou O prêmio A esposa E a namorada É isso produção Meu filho E minha filha Depois ele ainda Deu aquela risadinha Amarela E falou Desculpa aí Sinto muito A produção Do show de bola Não conseguiu Imagens de Anas Chegando em casa Depois do jogo Mas vou falar Para você Deve ter dormido Na casinha do cachorro Deve ter dormido Na casinha do cachorro É igual nós Quando chegamos Sexta-feira Não é fácil não O negócio é o seguinte O programa acabou Volta amanhã às 11h30 Você está agora Com o Tribuna da Massa O Galo está pronto Galo Você está prontinho Para trabalhar Galo Obrigado meu querido Mauro Boa tarde senhoras e senhores